Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, senta o dedo no like e ative as notificações, chega a mais. Pessoal, está acontecendo no Supremo Tribunal Federal uma decisão a respeito de demissão de funcionário em estatal sem motivo. Ou seja, o concursado do Banco do Brasil pode ser demitido sem motivação. E está tendo essa discussão no STF. Um dos ministros já considerou como constitucional a demissão sem a necessidade de motivação de trabalhadores concursados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Aqui entra o Banco do Brasil, Caixa, Correios, Petrobras. O relator do caso que começou a ser julgado pela corte, no caso começou no dia 7, dia 7 de janeiro de 2024, O relator será retomado hoje também com demais ministros fazendo os seus posicionamentos e os seus votos acerca da demissão de empregados públicos das estatais. Mas vamos aguardar pessoal, é um tema muito importante, estamos acompanhando sobre o assunto. Um dos ministros entendeu que a necessidade de motivação poderia afetar o princípio da eficiência. E deixou suas palavras da seguinte forma, retirar essa possibilidade do gestor será atirar no instrumento de concorrência. Então, no caso, esse aqui foi o único ministro que votou até então. O julgamento será retomado nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2024. A discussão trata de funcionários submetidos ao regime da consolidação das leis do trabalho e não de servidores protegidos por estabilidade. Esse processo chegou ao Supremo por meio de um recurso ajuizado por trabalhadores do Banco do Brasil contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que foi favorável à demissão imotivada. O caso, contudo, tem repercussão geral e vai afetar centenas de casos semelhantes na justiça. Então, vamos ter muitos casos tramitando sobre e a decisão desse julgamento que está acontecendo pode afetar os demais casos. Foi ressaltado que o Supremo não está discutindo a criação de uma nova forma de estabilidade. Fica bem claro isso aqui, tá, gente? O fato de exigir concurso público teve uma finalidade específica, garantir o pleno acesso aos empregos públicos, igualdade de condições e afastar o favorecimento, ou seja, a politicagem, tá, gente? Ó, foi lembrado também que a motivação é diferente da justa causa. Não se criou estabilidade diversa a exigir justa causa, mas sim motivação para dispensa sem justa causa. Ó, os autores do recurso pedem que o banco seja condenado a reintegrar os funcionários demitidos e apagar o valor correspondente aos salários que deixaram de receber no período. O que que está acontecendo, pessoal? Em 1997, alguns funcionários ali, acho que cerca de sete funcionários, três funcionários, do Banco do Brasil foram demitidos. Fomos demitidos, segundo fontes, e eles querem voltar ao banco a trabalhar e querem ser restituídos. Os valores, né, os valores que, segundo eles, devem ser aí recebidos. O Banco do Brasil, ó, sustenta, por sua vez, que empresas públicas estão sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas e, por isso, não há necessidade de motivação. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tá, pessoal? Isso cai em prova, hein? Cai em prova, mas segundo aqui a fonte, né, tá aí esse informativo. O ingresso dentro do quadro de funcionários do BB se assemelha a de um servidor público, mas as partes do caso divergem se, na dispensa desse empregado, o processo de desligamento deve ocorrer sobre as diretrizes da CLT ou se deve observância à Constituição em relação à estabilidade e motivação na demissão. Explica o advogado trabalhista desse caso. O Supremo também julgou um caso parecido, mas se aplicava somente ao regime jurídico dos Correios. Isso aí foi em 2018. É, por ser uma estatal que, para serviço em regime de monopólio, na ocasião, os registros entenderam, os ministros entenderam que o ingresso para o concurso impõe a necessidade de motivação. Então, para um dos ministros aqui, é citado o seguinte, ó, o processo discutido agora é diferente desse precedente. O caso dos Correios é uma excepcionalidade, porque é uma empresa prestadora de serviço público com exclusividade, em todas as características da administração direta. Suas dívidas são pagas mediante precatório. Desfruta de imunidade tributária, afirmou. Bom, gente, vamos aguardar, vamos esperar qualquer novidade, volto a falar sobre o assunto. Agora imagina, né, um empregado ali que você estudou, está estudando, dando gás, passa no concurso, né, no caixa, por exemplo. Aí é demitido. Mas, pessoal, que fique bem claro aqui, eu estava verificando que um dos ministros afirmam que se o candidato, o empregado público, ele for ali demitido, tem que ter ali a reposição da vaga dele. Tem que ter a reposição, só que a reposição tem que ser pelos aprovados no concurso público. Ou seja, ou o órgão realiza um novo concurso público para reposar as vagas, ou vai ir lá no cadastro de reserva, ou vai lá na lista dos aprovados fazer determinada, fazer as convocações. As convocações, mas aqui, pessoal, isso aí vai, está gerando discussões, está sendo discutido. Isso, temos que aguardar, temos que esperar a decisão da corte. Então não vamos ficar no desespero, pessoal. Vai estudando, você que vai fazer o concurso caixa, caixa SLT, estude. Você que está estudando o concurso BNB, estude. Calma, pessoal, muita calma nessa hora, tá bom? Os demais ministros também vão se posicionar sobre o assunto. Muita calma nessa hora. Vamos ser otimistas aqui. Eu sempre venho defendendo aqui no canal, sempre falei. Pessoal, fez concurso para a SLT? Eu sei que bate aquele desânimo, bate aquela preocupação. Aquela preocupação não. Galera faz o concurso, faz aquele desânimo de continuar estudando, né? Pô, estudar de novo. É muito chato. É desconfortável. Olha, eu sei que é desconfortável, pessoal. Mas, mas é o seguinte, gente. Você não quer estabilidade? Então, pessoal, tem que pagar o preço para isso. Tem que continuar estudando, continuar na pegada. Ficar reclamando, sair por aí falando um monte de bobagem, não vai resolver nada. Tem que continuar estudando. Eu sempre defendi isso aqui. Passou o concurso CLT? Continuo estudando. Ah, tem uma carreira lá dentro, hein? Pessoal, é CLT. Tem que continuar na pegada. Tem que continuar na pegada. Eu sempre defendi isso aqui. Óbvio que vale a pena fazer um concurso Caixa, vale a pena fazer um concurso BNB, vale a pena fazer um concurso Preto Brás. Óbvio que vale a pena. Eu já vi pessoas, regime estatutário, indo para Petrobras, pessoal. Já vi isso. Porque, ah, pagar mais, tem mais possibilidade, acontece. Mas, tem que continuar na pegada, tem que continuar estudando, pessoal. É isso que tenho para dizer. Qualquer novidade, volto aqui a falar sobre. Até o próximo vídeo. Fui.